Meus amigos da capital interior, meu grande abraço aqui fala o Papudinho. Olha pessoal, eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado, você dançando no salão e daqui pra frente é todo mundo ligado nessa montagem do pai d'égua do Roberto Vila. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. DJ Marcos de Macavá. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Se eu lhe dei, se eu lhe dei, se eu lhe dei, todo o meu coração a você, se eu lhe dei. Sobre o brilho da lua, quero te namorar, eu vou chegar, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas já rola, salóia, bojo, minha sereia, minha sereia. Deixe seu like e se inscreva no canal. De cadeira na mão, o garçom é de uma cerveja, eu quero afogar essa. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, aonde iria parar com você, amor. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou, aonde iria parar com você, amor. Não sei por que te conhecer, agora eu não consigo te esquecer. Cortando o céu, a sua lista no sul, a tua imagem no céu azul, pelo horizonte, eu estou apaixonado. Ela caminou no asfalto, precisando me encontrar, ela estou apaixonado. Ela caminou no asfalto, precisando me encontrar, você é o tempo que eu queria, você me dá paz, me traz alegria. Você é todo o que eu sempre escondei, ficar no lugar que sempre desejei. Você é todo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria. Você é todo o que eu sempre escondei, ficar no meu lado que sempre desejei. Meus amigos da capital do interior, sou eu de volta, aqui dentro dessa montagem. Tá pra ideia com essa montagem, tá? Então vai pra lá, vai pegar a sua dama, que eu já peguei a minha aqui, dá tudo pra ideia. Eu sou tarado com montagem, vai seguindo, vai seguindo. Eu sou tarado com montagem, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. O sonho, o sonho, o sonho, eu sempre quis te amar. O sonho, o sonho, o sonho, te compro em Marabá. O sonho, o sonho, o sonho, a comunhão da galera. Se eu cantar e cantar, eu cantarei só por você Se eu chorar e chorar, eu chorarei só por você Se eu esperar e esperar, eu esperarei só por você Meu amor, te amo tanto Vem por favor, me julga no branco É meu amor, te amo tanto Vem por favor, me julga no branco Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu, aquela estrela que brilha Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu Sou as curvas do vento, sou eu areia do mar Sou o esverde das matas, sou eu a luz do luar Do luar, do luar, do luar O ser do vento, do luar, do luar, do luar, do luar Meu amor, você chegou, já tentou falar de paguidar Meu amor, para me entrar, pode sentar Dois vamos já começar Bote um drink, meu bem, no seu copo Hoje o que vida é rolar eu toco Na minha novela você é atriz principal Na minha novela você é atriz principal Quero te dizer, não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor, entenda meu bem E eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu vestido encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu príncipe encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu vestido O mordição da galera chegou Bindim Marcos de Macapá Não sei quanto tempo Ficaria perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, eu já te amei Parei pra passar Já tento te esquecer Mas meu coração E olhos vão chorar Só que eu me almocei Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Ainda pude imaginar O que do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Ela virou minha cabeça Encheu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô carinha Só, 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 só Só o seu amor Seu prazer Quero, 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 quero Quero me cansar com você Vem amor Só você me faz chorar Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Vem amor Vem amor Não me deixe só Não Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Ei, amor Vem amor Vem amor De onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar o telegrama Não faz-me sofrer assim Ei, amor De onde tu estás? Pega o telefone Liga pra mim Manda uma carta Uma foto Passar o telegrama Não faz-me sofrer assim Me pego no meu violão, bote no meu carro e vou perder violão A estrada tá tão deserta, uma coisa certa, vou dormir A lua ficou bonita, tá me esperando pra me recantar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar Simone, tô com saudade, quero te olhar, quero te beijar O que você tem e não pode me dar, eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor, sou um convenciente do mundo O que você tem e não pode me dar, eu também não posso comprar Mas vem trocar no calor, sou um convenciente do mundo Guardado no peito, pois eu não sei falar Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido, encargo do lado, não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem queria ser cara pra frente, pelos meus pés no chão Olhar pra você, de repente, falar lentamente da minha paixão Mas puxa a vida, alguém me faz um favor, falar do que eu decorei Meu Deus do céu, que diabos eu vou, é esse que eu arranjei